Olá pessoal, estamos aqui novamente com uma caixa enorme, mais uma gadget, como já podem ter visto pelo título, direcionada então para o exterior. De vez em quando também é interessante termos aqui umas coisas que não sejam só para usar dentro de casa, portanto tenho aqui a Ninebot da Xiaomi para testar. Começo já aqui o vídeo por desafiar então a Nuno Agonia a fazermos aqui uma corrida, já que ele também já recebeu uma, claro que ele já vai ter mais experiência, mas assim, a ver se dá para juntarmos duas e fazermos aqui uma coisa diferente. Vamos ver se ele aceita o desafio, se conseguimos fazer uma coisa em conjunto e assim também trago-vos outro vídeo diferente aqui para o canal. Eu tenho um espaço relativamente pequeno aqui para vos tentar mostrar isto, mas vamos ver se eu consigo mostrar tudo aqui dentro e depois aproveito, vou dar um passeio e mostro-vos então também no exterior. E já ficamos aqui com o primeiro vídeo de unboxing e primeiras impressões já um bocado diferente. Vamos lá ver como é que eu vou tratar o unboxing disto. O Ninebot está fora da caixa inicial, portanto como podem ver é uma caixa enorme, realmente o espaço aqui não é muito, mas vamos ver como é que eu vou conseguir mostrar aqui o unboxing. Temos aqui o manual. Temos aqui o que será então manual. Vamos lá ver como é que eu vou deixar. Vamos lá ver como é que eu vou deixar. Temos então aqui as ferramentas, aqui o carregador, parafusos, aqui uma peça e aqui o comando. Vamos lá ver como é que eu vou deixar. Mas eu já passo esta parte, vamos ver aqui o resto para já. Temos aqui a base, o caldo para carregar, aqui um display e um botão. Temos então aqui a indicação de onde é que se deve colocar os pés e aqui o caldo onde vamos ligar o resto. Isto cá agora vou tentar montar e depois mostro-vos mais de perto. Porque isto realmente ainda precisa aqui de alguma preparação. Temos depois aqui a peça que vai servir então para nós podermos direcionar a Segway. Temos aqui esta área da frente que dá para retirar e será o local para colocarmos o comando e aqui uma câmara. Vejam-os ver se será um acessório que dá para arranjarmos facilmente para vos poder trazer também. Aqui depois a parte de suporte para a câmara e depois temos aqui a parte frontal que tem um LED. Vamos passar aqui a montagem. E aqui está em termos de montagem é isto. Depois então o que é que nós temos mais como acessórios? Temos então um transformador aqui com a indicação de 58.8V 1.2A. Claro que terá sempre este tipo de ficha que depois precisamos no adaptador. Então colocamos um cabo destes que existe cá facilmente e que será para carregar aqui nesta zona. Aqui está. Além disso temos aqui então uma peça para ajudar a encher aqui os pneus. Caso seja necessário. Tem aqui por dentro o local onde podemos fazer isso. E por fim em termos de acessórios temos aqui um cabo USB para micro USB e o comando que será então carregado por USB. As inserções estão todas em chinês. Mas tem várias imagens para explicar possivelmente o que é que podemos fazer ou não. Mas para todos os efeitos não servem para nada. A aplicação dá para arranjar na loja Google. Mas vamos ver se não é muito perigoso ligar isto pela primeira vez aqui. Vamos afastar aqui da parede. Como podem ver ela segura-se em pé. Eu estou com o comando e posso mandá-la para a frente ou para trás. Vou virar aqui um bocado. Claro que eu não tenho muito espaço. Ele tem aqui a indicação de ligação Bluetooth e está aqui a indicar-me. Porque já não tenho quase bateria nenhuma. E depois quando desligamos ela perde então aqui a ligação. Vou experimentar só ligar com a aplicação. Vamos ligá-la. A aplicação chama-se Ninebot. Ele está aqui à procura. Pronto. Já me está aqui a indicar que tem atualizações de firmware. Aqui com a indicação de várias atualizações. Basicamente estamos agora a atualizar o comando. Bem pessoal. Já estive aqui a fazer atualizações de firmware. É por isso que interrompi um bocado o vídeo. Estou a deixar-lo carregar um bocado. E depois vou dar uma volta lá fora. E vamos ver como é que corre. Espero que tenham gostado então do vídeo. Realmente de vos trazer aqui uma coisa totalmente diferente. E acho que tem aqui umas funcionalidades interessantes pelo que eu já estive a ler. Ele tem o modo follow me. Ou seja, dá para através do comando. Ele vira atrás de nós. Dá também com o comando para o controlarmos. E também depois com o telemóvel também dá para controlar. Depois dá para fazermos todos os tipos de configurações. Em termos aqui das luzes. E vou já tirar aqui. Estas proteções. E pronto pessoal. É isto que eu tenho para vos mostrar para já. Vamos lá para fora então experimentá-lo. E ver como é que corre. Vou testar o comando. E agora o follow me molde. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Já fui dar uma volta, já fiz aqui uns vídeos para vocês perceberem como é que ela funciona e agora vou dar aqui um bocado de primeiro feedback, ainda só estou a utilizar, este é o primeiro dia, é o dia do unboxing e o que vos posso dizer é que é muito fácil de conduzir, claro que se calhar nos primeiros 5 minutos parece complicado, mas depois uma pessoa habitua-se, convém ter espaço suficiente então para andar a experimentar. Mas o que é que vos posso dizer, realmente a maior confusão que faz é subir e descer do Ninebot, mas uma pessoa depois habitua-se, entra rapidamente, sai rapidamente e não há problema, ele está limitado a 10 km por hora quando o ligam e só depois fazerem o primeiro quilómetro com ele é que conseguem tirar essa limitação, o que se nota é que quando ele começa a chegar ao limite dos 10 km por hora, se estiverem limitados a isso, começa a fazer uma inclinação ligeira para trás e apita, depois fazemos então primeiro os 10 km, ele deixa tirar essa limitação e passamos até 20 km por hora. Quando começamos a chegar aos 20 km por hora, ele começa a fazer uma ligeira inclinação para trás e se continuarmos a forçar, ele apita a dizer que está nos 20 km por hora. Aqui a única coisa que eu ainda não consegui encontrar nas condições é se está para desativar pelo menos esse barulho. De resto, o que tenho a dizer é que é bastante fácil controlar até em espaços fechados como puderam ver no vídeo, eu só tinha um tracinho de bateria, tinha uma autonomia por 8 km, parece-me que será uma solução interessante, claro que é uma solução interessante para passeio se calhar, não me parece tão indicado para subir ou descer, porque já não temos tanto controle nessa vertente. O que é também muito engraçado e diferente é que ele tem a opção de follow me, ou seja, vocês já ativam isso no comando e basicamente o Ninebot vem atrás de vocês, para onde vocês forem, é claro que tem que ter o comando desimpedido, mas ele vai vos seguir. A ideia será, por exemplo, levarem para o shopping, irem fazer compras e vão metendo as coisas no Ninebot e ele vem atrás de vocês, como o conceito está engraçado, em Portugal não sei se é tão utilizável assim, mas por exemplo, podem estar a passear com ele e depois querem sair do Ninebot e querem andar um bocado e podem ativar isso e fazem o passeio e ele vem atrás de vocês, não precisam estar a carregar e parece-me funcionar muito bem e além disso, depois também podemos controlar o Ninebot quer seja pelo comando ou quer seja pelo telemóvel. E aí nesse caso é como se fosse um carro comandado bastante. Em relação ao controle ou pelo comando, se tiver alguém em cima não dá para controlar. Em relação à ligação com a aplicação, ele liga-se por Bluetooth, eu testei com o Oneplus 5, no Oneplus 5 de vez em quando perde a ligação, depois testei com os telemóveis que tenho aqui para testar e nesses pelo menos não me pareceu perder a ligação. Não sei se será, aqui há algum problema com o meu Oneplus 5, vou ver mais para a frente, vou testar mais telemóveis também para ver isso. Depois pela aplicação vocês podem controlar tudo, podem controlar as luzes, podem controlar os limites de velocidade, é tudo em inglês a aplicação, dá para arranjar na loja da Google. Bom, basicamente é isto que eu vos tenho para dizer aqui das primeiras impressões, agora vou deixá-la carregar e depois vou ver então se consigo desafiar o Nuno Agonia para fazermos aqui uma corrida ou fazermos um vídeo a dois, como é um aparelho diferente, até podemos ver depois se calhar se o comando de um consegue controlar a Ninebot do outro e vermos aqui algumas trocas que dê para fazer. Portanto pessoal, acho que está assim o vídeo feito, completo, aqui para o primeiro vídeo, já vos consegui passar várias informações e espero que tenham gostado assim de um vídeo diferente e realmente de uma gadget totalmente diferente e efetivamente um Natal está sempre a chegar aqui ao canal. Qualquer questão, qualquer dúvida, deixem então nos comentários do vídeo, subscrevam o canal para que eu te dar recebem novidades e até à próxima! Tchau, tchau!